Tenho aqui uma reta e tenho aqui um ponto. O objetivo deste vídeo vai ser traçar uma outra reta que seja perpendicular a esta reta, que cria aqui um ângulo de 90 graus e que passe aqui por este ponto. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos utilizar a nossa régua, o nosso lápis e aqui um compasso. Então, a primeira coisa é escolher aqui um ponto qualquer nesta reta. Vou escolher, por exemplo, aqui este ponto. E agora vou pegar no meu compasso e vou criar aqui a distância. Vou criar aqui a distância entre estes dois pontos. Reparem aqui na abertura do compasso e vou traçar aqui um arco de circunferência que vai passar por este ponto e vem até aqui abaixo. Então já está. Outra coisa que eu vou fazer é vou colocar agora a ponta do compasso aqui neste ponto e vou traçar aqui um pequeno arco para criar aqui um outro ponto. E agora vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui no bico do compasso, vou colocar aqui neste ponto de intersecção e vou criar aqui um outro arco exatamente com a mesma abertura. E pronto, já está. Se eu agora traçar uma reta que vai deste ponto para este... Reparem, eu vou traçar aqui esta reta, vou talvez fazê-la aqui assim deste lado. Vou traçar aqui uma reta. Então, esta reta vai ser perpendicular a esta. E como é que eu tenho a certeza? Bem, uma forma de ter a certeza é criarmos aqui uma outra figura geométrica. Reparem, eu vou desenhar aqui um losango, porque vou desenhar aqui este segmento. este vai ser um dos lados, este vai ser o outro lado, depois tenho aqui o outro lado, aqui está o outro lado, e finalmente vou desenhar este lado aqui. Aqui está. Reparem, quando eu desenhei com o meu compasso aqui este arco, eu garanti que o comprimento aqui deste segmento é igual a este, porque ele, reparem, ambos os segmentos são raios aqui desta circunferência com centro neste ponto. Depois eu mantive exatamente a mesma distância e desenhei aqui este arco de circunferência, o que quer dizer que estes dois lados também têm o mesmo comprimento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que este quadrilátero que nós desenhámos aqui é um losango, ou seja, tem os lados todos iguais. E nós sabemos que quando temos o losango e criamos aqui as diagonais deste losango, então estas diagonais vão se interceptar aqui num ângulo reto. Então estas duas retas aqui são necessariamente perpendiculares. Elas formam um ângulo reto entre elas.